Parece que eu vou levar Pitibu também. De cara eu tenho também, viu? Eu vou levar Pitibu também, Juninho. Fazer logo uma cota. É, né? É, ninguém deu, vai ou racha. Bora, de carinha aí, eu quero de carinha as duas. É por isso que Deus nunca veio mais pra cá, né Juninho? Deus nunca mais veio por aqui, agora eu sei. O negócio aqui é bruto, o sistema. Esse cara é o pai aqui, viu? Vamos ali também, viu galera? O negócio é aqui, ó. O negócio é pra botar, pra brigar direto, não. Tem que ser aqui, ó. O bom tem que ser de cara. Olha, amor, conhece essa? Agora Pitibu e Marretona. O bom tem que ser assim, ó. Não é só botão pra brigar, não. É de cara. Tem que aguentar, puxa de cara. Fizé Davi, Me roubaria boa barata. Fizé Davi, pizze bom, me diga. Eu não estou por aqui, eu aguento também para fazer o pacote. Caramba! Puta da hora, dois minutos mais. Ele estava indo de barretona, estraga o pute, caramba. Olha, pute boa. Muito boa agora não quer para abrir, já. Olha, viu, mano? Vamos lá, vamos lá. E aí